E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo eu trago aqui pra vocês respondendo inscritos. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então galera, eu agradeço aqui aos 50 mil inscritos. Quem viu meus stories viu que eu fiquei muito feliz ao atingir essa meta. E não se preocupe não, que vai ter especial. Já coloquei lá na comunidade as sugestões de vídeo pra ser especial 50 mil. E se você não votou, o que tá esperando? Vota lá! Mas vamos lá! A primeira pergunta é a do Gabriel Frias Silva. Se tivesse predadores dos primordiais, eles seriam os sapientes? Ó cara, pra deixar aqui bem claro, não é primordiais, é prim-ordiais, entendeu? Tem um if ali. Eu pensei que eu tenho deixado isso bem claro no vídeo dos primordiais, mas de boa, é raio humano, né? E assim, cara, os primordiais eles não teriam predadores, mas os predadores poderiam se tornar predadores primordiais. Mas eles seriam sapientes? Bom, cara, é a gente pegar assim. Os predadores primordiais seriam o privado dos primórdios da espécie, né? Eles seriam tipo mais ferozes, assim. Só que eles seriam uma evolução também, né? Por exemplo, vamos pegar aqui os dinossauros. De acordo com a ciência, né? Se os dinossauros tivessem evoluído, né? Com o tempo, eles poderiam sim se tornar os seres racionais no lugar da gente, entendeu? Então a gente, pegando essa vibe, poderia ser assim, tipo, os predadores com a evolução se tornarem racionais. Porque é aquela coisa, né? Pra estar no Omnitrix, você tem que ter um nível, assim, mínimo de racionalidade. Tipo, dos Muroides, ou Rato de Laboratório, o Golfinho. Porque sim, existem Rato de Laboratório branco, né? No Omnitrix, Golfinho, Muroides, entendeu? E eles têm ali um nível mínimo, assim, de ciência, né? Então os predadores poderiam ser nesse nível aí também, tá ligado? Porque é a mesma vibe lá do bicho primordial, né? Os Upimans, eles são seres selvagens, assim. Tem uma vibe selvagem. Só que quando ele tá na forma primordial, ele ganha um QI absurdo, né? Então, é essa vibe aí. Então eles poderiam sim ser sapientes, os predadores primordiais. Pergunta do Isaac Messias dos Santos. O Telewolf é Telewolfer, viu? Telewolf é só pros mais chegados. Se ele teletransporta o próprio corpo como quiser, ou ele tem que entrar na cauda dele? Ele teletransporta o próprio corpo, cara. Porque não faz sentido. Tipo, como é que ele ia entrar na cauda? Ele tem que se distorcer pra entrar na cauda dele e teletransportar, tá ligado? Se ele for teletransportar outra coisa, outra pessoa, ela tem que entrar na cauda dele. Só que se ele for se auto-teletransportar, ele pode fazer normalmente. O Universo Gamer Léo perguntou, por que Bender não continuou com a história e rebutou? Cara, pois é. Porque o próprio Derek falou que se Bender tivesse continuado, se a Catim tivesse colocado fé, orçamento lá e tudo, ia ser muito da hora, né? Eles iam retornar lá com os 10 negativos e ia ser muito louco. Só que eles decidiram não fazer isso. Eles decidiram simplesmente rebutar pra chamar lá novos públicos, né? Pegando lá tudo do começo e tal, só que com algumas regras, né? Se eu não me engano, o Duncan falou que tem as regras lá, né? De usar ele ter que ser bípede e tal, por isso que o Insectoid ficou bípede. Só que eu acho que eles estão querendo tirar essa regra, né? Por causa que o Beixo apareceu lá no filme Quadrúpede, né? Porque, pelo amor de Deus, se o Beixo não retornar Quadrúpede lá, quando for o nome do Triggs, eu vou ficar com raiva, viu? Mas é isso, né? Por causa que o próprio Duncan falou que ele se arrependeu, ele falou na entrevista, né? Que ele se arrependeu do clássico ter acabado muito rápido, né? Ele queria ter contado mais histórias pro bem clássico, né? É por isso que o reboot, ele tá indo aí devagarzinho, ele começou ruim, né? Começou só pra vender brinquedo e tal. Ele começou numa época ruim, né? Por causa que muita gente queria o Ben 10 Raiz de volta, né? Uma continuação de Universo. Mas não, eles colocaram lá o reboot, aí muita gente não gostou, só que com o tempo ele foi se aprimorando, né? Chegou lá o Homem-Ningano, aí Interna Invasão, né? A gente vê aí que agora ele tá sendo produzido bem, com carinho, né? Os episódios lá Interna Invasão, o filme aí que tá tendo, tá ligado? Tá muito legal e tá indo devagarzinho, porque é assim que o Duncan quer. Ele quer contar mais histórias pro bem, na forma criança, né? Canal C desenho. Será que poderia existir um Alien X primordial aí? Agora ele falou certo. Como ele seria? Ele seria onipotente? Não, cara. Ele não seria onipotente. Por causa que o conceito de você se tornar onipotente, ele só pode se tornar onipotente. Se um ser onipotente transformar esse ser que não é onipotente em onipotente. Entendeu? Não. É, cara, é porque é um negócio de doido, tá ligado? Por causa que é assim. É como eu disse. O que é da onipotência é você poder fazer tudo. Aí o Alien X, né? Os episódios já são seres semi-onipotentes. Aí como é que um ser semi-onipotente do nada vai virar, com a evolução, vai virar um ser onipotente, entendeu? Como é que você sabe quase tudo, aí vai evoluir pra saber de tudo, tá entendendo? Não tem como acontecer isso. Então, no caso, o Alien X primordial teria uma semi-onipotência maior, tá entendendo? Porque semi-onipotência é assim. Ela funciona como se fosse em níveis, tá ligado? Tipo, o Thanos tem uma certa semi-onipotência por causa da manopla do infinito e tal. Dá vários poderes por causa da joia. Mas o Tribunal Vivo tem uma semi-onipotência maior do que a do Thanos, entendeu? Então, é isso que seria o Alien X primordial. Ele seria aí um ser semi-onipotente, uma semi-onipotência maior e teria aí os primórdios da espécie. Vamos pegar aqui o bebê subcelestial, que ele seria mais decisivo se ele não fosse uma criança, né? Porque ele não pode tomar decisões. Só que como ele não tem as personalidades, né? Ele seria mais decisivo, porque ele tem um poder lá, só que ele não pode decidir porque é uma criança. Agora, por exemplo, um Alien X Supreme, né? Que eu já fiz o vídeo aí. Ele seria uma semi-onipotência muito maior, né? A gente vê. Então, seria a fusão dos dois. Seria a evolução com o Alien X Supremo e os primórdios da espécie com o Alien X BB, tá ligado? Ou seja, o Alien X Primordial seria mais decisivo e teria uma semi-onipotência maior. Só que, claro, é aquele negócio que nem o Alien X Supremo. Só poderia acontecer se todos os subcelestialistas concordassem, né? No ser, no subcelestial, virar lá um Alien X Primordial. Haru perguntou. O jogo de BNES fazem parte do canon da história? Como, por exemplo, o Vilgax Attax? Não, cara. É legal você falar do Vilgax Attax? Primeiramente, porque é a cutscene que eu tô usando, né? Cutscene de BNES Vilgax Attax. Ah, o editor interferindo no meu vídeo. E o pior é que o editor sou eu mesmo. Cala a boca, editor. Porque foi justo ele que foi confirmado na série. Não faz parte do canon. Por causa do que o Professor Paradoxo falou lá. Que tem uma lenda de tempo alternativa que o Albedo virou o Alien X e ficou preso por um ano. E foi justo a lenda de tempo de Vilgax Attax, tá ligado? Então, é isso. Por causa que nos jogos tem muita coisa que é discanônica, tá ligado? O Vilgax lá no Protect of Earth tem a aparência do Vilgax do futuro lá do B10.000. É tipo, como é que você explica que isso é canon, tá ligado? Então, não é. Não tem como você falar que é canon porque não faz sentido, tá ligado? Faz muita coisa lá que não tem nada a ver com a história do desenho. Agora, tem muitas coisas que tem no universo dos jogos que poderia participar do canon. Como o Paz Altear. Cara, se eles fizessem o mesmo plot lá do Paz Altear na série seria genial, tá ligado? Os antepassados da Galvaniana, criar o Paz Altear. Seria muito da hora que se tivesse na série, só que infelizmente a gente não teve. Pergunta de novo aí do Isaac Messias dos Santos, né? Parece que não é a segunda vez. Os Supremos do Albedo sofrem outro tipo de anos teóricos? Tipo, eventos diferentes? Sim. Por isso que os Supremos do Albedo não são iguais aos Supremos do Bem, né? A gente tem uma prova concreta disso na série e também com o Dereck, né? O Dereck falou que se ele fosse fazer o Supremos do Bem no universo, não poderia fazer o mesmo visual, tá ligado? Porque isso prova que são milhões de anos teóricos diferentes, né? E uma prova concreta na série, né? Precisa de Predadores e Presos do Part 2, que a gente vê que tem lá o capacete do Enormos do Supremo Sapiente. Por causa que o Kyber implicitamente, né? Matou o Enormos do Supremo Sapiente, né? Por causa que é do mesmo jeito, né? O Enormos do Supremo do Bem é do mesmo jeito do Enormos do Supremo Sapiente, né? Então, ali era o capacete dele. Foi ele que foi morto lá pelo Kyber. Então, se ele fosse aparecer em o universo mesmo, ia ser aquela mesma parede do Supremacia, só que volta a dar os traços do universo. Não seria tipo a versão do albido, só que verde, tá ligado? Não, porque são milhões de anos teóricos diferentes. Pergunta do Matheus Nogueira. Fala um pouco da sua visão sobre a Revolução Industrial. Cara, primeiro, isso não é uma pergunta, mas vamos falar aqui para o Matos para ele ficar ligado aí. A Revolução Industrial foi um conjunto de mudanças que aconteceram na Europa no século XVIII e XIX. A principal particularidade dessa revolução foi a substituição do trabalho artesanal pelo assalariado e com o uso das máquinas. É isso, cara. Pergunta do Central Heroes. Como o Balado de Cão consegue ver como ele está indo quando ele está na forma de esfera? Como ele consegue enxergar no caminho? Cara, ele simplesmente não enxerga, tá ligado? Às vezes a gente pensa que ele enxerga por causa dessa cena aqui, tá ligado? Que o Balado de Cão Supremo desvia do Kevin. Parece que ele está vendo, né? Só que, na verdade, ele não está vendo não, tá ligado? O próprio Derek falou que ele acredita que ele não está vendo. Muita gente teorizava que era por causa que ele via pelas linhas ou alguma coisa assim, mas não, cara. É tipo o Sonic ou até o mesmo Tatu Bola, né? Tipo, eles viram a forma de bola, só que eles não vão enxergar. A diferença é porque o Tatu Bola não é tão funcional como o próprio Sonic, até o Balado de Cão, né? No caso assim, no Reboot, aprende muito bem o que é que ele faz. A gente vê no jogo do Reboot, né? É que ele foca assim, onde é que ele vai acertar, aí ele vira a forma de bola e acerta lá, entendeu? É uma questão assim, dele memorizar o local, aí ele virar a forma de bola e confiar que ele está indo no local certo, entendeu? É tipo isso, a vibe do Balado de Cão. Pergunta do Nicolas Oliveira dos Santos. Como seria se o Ben virasse amigo do Zizker? Então, cara, existe uma line, né? Foi confirmado pelo Dereck, pelo Dereck Jay White, que existe uma timeline que o Zizker, ele é sim amigo do Ben. Então, e ele poderia ajudar ele como um fantasmático, tá ligado? Então, seria muito legal a gente ver isso no clássico, né? O Zizker, ele, o Ben se transformando no fantasmático, ao Zizker possuindo ele, só que ajudar o Ben, entendeu? E descobrir coisas novas juntos, entendeu? O Zizker ajudando o Ben com a forma do fantasmático. Ou o Zizker sair do Omnitrix, né? E virar a parte da equipe tendo. Você imagina aí, no Alien Force, né? O Zizker lá, fazendo parte do grupo do Ben, a Gwen e Kevin. Aí tem um Andesava, sei lá, com o Kevin. Seria muito da hora, tá ligado? Ele poderia falar coisas do Omnitrix, né? Porque ele sabe lá, ele sabe as coisas do Omnitrix de Prime, essas coisas que ele falou lá pro Vilgax, né? Assim, seria bad por causa que não teria aquele episódio lá, Cidade do Fantasma, que é um episódio muito da hora, né? Só que não teria isso, mas teria muitas outras vezes muito interessantes. Pergunta do JP. Fofinho Games. Quem é mais forte? Os Ultra Supremes ou os Preordiais? Cara, é assim, vamos pegar uma luta aqui. Friagem Ultra Supremes vs Friagem Preordial. Tá, a gente teria lá a luta de gelo, não usando gelo lá e tal. Aí, eu falei que o Friagem Preordial, ele tem a habilidade, ele tem o poder de sugar o Rax do seu oponente. Então, seria isso, tá ligado? Depois de ter uma luta insana, aí pegar o Friagem Ultra Supremes e se prevenir, tirava o Rax dele, pronto, tá ligado? Tipo, ele não seria derrotado com facilidade, mas se uma hora ali o Friagem Preordial conseguisse tirar o Rax dele, já derrotava. Agora, vamos pegar aqui o exemplo o Enormossaro Preordial vs Enormossaro Ultra Supremo. O Ultra Supremo, né? A gente sabe que ele é muito poderoso, muito resistente, né? Que é a evolução de bilhões de osteóricos, tem o poder do Cromático. Agora, já o Enormossaro Preordial, né? Os primórdiais da espécie, né? Mostrado com evolução, tem os nanites lá, que ele pode controlar que nem o Rex, né? É muita coisa louca, né? Aí, com uma luta, o Enormossaro Preordial já ia usar o Traced, né? A habilidade dele lá, pra pegar a habilidade do Cromático, do Enormossaro Ultra Supremo, mas os dois ia ter o poder do Cromático, tá ligado? Tem que ser muito doido. Mas, assim, concluindo aqui, o Enormossaro Preordial, assim como todos os primórdiais, eles têm mais ligação com o Rax em si do que os Ultra Supremo. Os Ultra Supremo têm um Rax, só que é mais no conceito de evolução. Agora, os primórdiais, eles são mais ligados no Rax, né? Então, eles teriam, sim, muito mais vantagem pra derrotar os Ultra Supremo. Claro, eles teriam chance de perder também, né? Tipo, imagina aí, a gente tá numa... Vai, por exemplo, o Eco Eco Primordial, ele é muito poderoso. Ele é mais na forma Bad Things Happen, né? Só que o Eco Eco Ultra Supremo também é muito cabuloso, né? Até o barulho do silêncio ensurdecedor, né? Imagina aí, numa situação, assim, emocional, ele ter que salvar o mundo, essas coisas, senão todo mundo ia morrer, essas coisas. Ele poderia, sim, vencer o Eco Eco Primordial, tá ligado? Mas, devido a situação, mas os que têm mais vantagem são os primordiais, sim. Pergunta do Alisson Luiz. Quando o Ben ficar velho e precisar morrer por causa das naturais, o Omnitrix vai transformar ali algum alien e depois travar nessa forma pra impedir que o Ben morra, cara? Vamos lá, o Ben tá lá, véão, com seus 89 anos, já pra morrer. Aí, o Omnitrix, ele não vai salvar o Ben de causas naturais. Porque ele só salva o Ben de causa de, tipo, por exemplo, chegar lá, um carro tá prestes a atropelar o Ben, aí o Omnitrix vai transformar ali um alien pra salvar ele, sim. Por causa do Omnitrix, ele tem aí um tempo de reação muito rápido pra salvar o Ben. Ele salvou o Ben do Big Ben, tá ligado? Então, se for nesse caso, ele vai, sim, transformar o Ben automaticamente pra salvar a vida dele. Agora, por causa do naturais, de uma doença, assim, não, né? Mas, assim, porque, aí, tipo, se o Ben lá morrer e não se transformar em nada, pronto, acabou, morreu. Se ele virasse um alien, lá, ele tivesse prestes a morrer, aí ele mesmo se transformasse lá no alien. Aí você pode dizer, ah, os aliens têm muito mais chance de viver mais tempo que o Ben. Beleza, sim, mas como é, o, todo o alien do Omnitrix, ele tem a consciência do Ben. Já foi falado isso pelo Danca, né? O Danca falou que os aliens têm a fração do DNA do Ben, tá ligado? Todo alien tem a fração do DNA humano ali, que são a memória, as coisas, tá ligado? Consciência do Ben ali. Então, eles não teriam aquela energia toda e tal. Não, eles seriam que nem o Ben, tá ligado? Que nem o Ben tava lá pra ele já morrer, os aliens também estariam tudo cansadão lá e tal. Só que o Ben poderia burlar a morte se transformando. Se ele virasse lá o alien X, né? Ele convencei lá o Beleza da Serena, já era, tá ligado? Daria, sim. Mas o negócio é porque o quê? O Omnitrix, ele foi criado pra promover a paz entre as espécies, né? Tipo, o Ben em alien fossa, ele entende, né? Que o propósito do Omnitrix vai fazer com que ele entenda o que é estar na pele de outro ser pra mostrar que todo mundo é igual, tá entendendo? Aí, ele usar o Omnitrix simplesmente pra salvar a vida dele, assim, pra impedir que ele morra, tá entendendo? Ele não vai estar se mostrando que é igual aos outros. Não, ele só vai estar usando uma arma pra se beneficiar ele mesmo, tá entendendo? Sendo que o principal propósito do Omnitrix é trazer a paz intergaláctica, tá ligado? Então, isso foge totalmente do conceito do Omnitrix. Então, eu acho que o Ben não faria isso, mesmo que ele pudesse simbular a morte facilmente. Pergunta do Off Games. Os Selechais podem ser considerados deuses? Cara, assim, no conceito do universo geek, os seres que são considerados deuses são seres onipotentes. Os Selechais, eles são seres que são onipotentes? Se a gente pegar no quiso de que eles têm fraqueza, né? Porque um ser onipotente, ele não tem nenhuma fraqueza, tá ligado? Mas o fato de que, da restrição de Bellacus e a Serena, pode ser simbular a fraqueza. Se o Alien X não fizer nada, né? Estiver lá em anuvladia, ele não vai conseguir sobreviver. Ele tem que ir lá consultar o Bellacus e a Serena e falar Ó, eu quero sobreviver a anuvladia. Aí, ele vai conseguir sobreviver, entendeu? Mas tem... Você pode acreditar que eles seriam seres onipotentes, né? Porque tem vibes aí pra provar isso e tal. E eu posso até fazer um vídeo aí do Alien X. É onipotente ou não, tá ligado? Um remake de um vídeo que eu já fiz antigamente. Mas é isso, tá ligado? No geral, seres que são considerados deuses. São seres tipo o Deonaboval, que é... Ele é o único lá da Marvel que é onipotente, né? Outros como o Tribunal é um ser sem onipotente. Ele só é uma entidade. Então, no caso do Sub-Selestiais, seriam da mesma forma. Seriam as entidades, mas espécies que acreditam aí neles e tal. Poderiam cultivar ele como os deuses, tá entendendo? Só que é meio difícil, por causa que, aparentemente, a maioria das espécies acreditam que eles são lendas, entendeu? O Hulk não acreditava neles e tal. Então, é isso, entendeu? Basicamente, é isso. Quem acredita no Sub-Selestiais poderiam tratar como deuses, né? Porque eles são muito poderosos. Só que a maioria das espécies deve acreditar neles como lenda, né? Eu acho que o povo da Terra, os humanos, devem acreditar em Deus e os outros aliens vão acreditar nas suas próprias culturas. Pergunta do Giuseppe Barbarini. Se os aliens prioriais são os aliens em milhões de anos teóricos no melhor cenário possível, eles não seriam os aliens normais, pois se eles estão no melhor cenário possível, seriam um ambiente de paz constante, como não precisariam de mudança para sobreviver os 10 anos, não iriam mudar quase nada. Eles estão aquinando o processo evolutivo, como exemplo. Durante as guerras é quando a tecnologia é mais avançada por conta da dificuldade de sobrevivência. Então, se eles estão no melhor cenário possível, eles seriam iguais ou até levemente mais fracos. Cara, não tem como você falar com exatidão que o melhor cenário possível seria uma coisa boa, tá entendendo? Se a gente pegar o episódio lá do Paradoxo, né? Que ele mostra lá a Terra, né? E o Ben fala, não, cara, esse aí é o pior cenário possível. Aí o Paradoxo fala que não, é o melhor cenário possível para a Terra, entendeu? Tava tudo acabado lá, tava tudo destruído e ele disse que é o melhor cenário possível. Então, não tem como você dizer que o melhor cenário possível seria uma coisa boa. Claro, poderia ser sim, mas não exatamente se você pegar aí os áreas prioriais, eles poderiam ser uma coisa boa, tá ligado? É a mesma coisa de você dizer como é que seria o pior cenário possível. Você não tem um embasamento, a gente não tem como pensar, não tem como ter uma ideia de como seria o pior cenário possível para o Friar Supremo, para o Enorme Sol Supremo. Só os criadores, eles teriam sim uma base aí, eles poderiam sim falar. Agora, nós não, a gente só tem uma ideia, que seria alguma coisa com o planeta deles, não sei o que, da espécie lá, do predador, tá ligado? Mas, exatamente o que aconteceu, a gente não pode dizer, não pode afirmar. Então, se você não sabe exatamente do que é o pior cenário possível, você não tem como dizer que o melhor cenário possível seria negócio de paz, essas coisas, entendeu? E tu falar assim, que com a evolução, ele viver lá milhões de anos, ele não ia mudar nada, cara? Tu realmente acredita nisso? Que tipo, vamos pegar assim, nós humanos, né? A gente tivesse lá, tecnologia e tal, aí passaram milhões de anos. Tu acha que a gente não ia se adaptar com o tempo, com os milhões de anos, a gente não ia mudar nada? Tu realmente acredita nisso? Não, cara, não é assim que funciona, entendeu? Então, é basicamente isso. Os primordiais, eles mudam sim, por causa que eles vão se adaptando com o tempo, né? Com o melhor cenário possível, que não necessariamente é um negócio bom, pode ser sim um negócio ruim, só que vai ser o melhor para a espécie, porque pode beneficiá-lo muito com o tempo, né? E também tem as vibes lá da tecnologia dos primordiais da espécie, entendeu? É basicamente isso, usar os primordiais. Então é isso, né, galera? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, falou e tchau!